E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês o novo integrante, não é novo integrante, já está conosco há algum tempo, mas eu ainda não apresentei. Esse aqui é o Sr. Morcego. Esse é o nosso colaborador aqui da Fabrício Arantes Imóveis. Ele nos ajuda nos acompanhamentos de obra. Nós vamos subir ele para mostrar esse empreendimento aqui. É o grande carro. Fica localizado aqui na rua 306, na meia praia Itapema. Vamos lá para cima para mostrar. Olha a referência aí. E aí 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 E aí